Olá, aquarianos! Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. Lembrando que é uma mensagem geral. Pode ou não ter algo aqui para você. Pegue somente o que ressoar e caso não tenha nada, você pode olhar os outros signos fortes do seu mapa ou aguardar os próximos vídeos aqui do canal. Eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os vídeos para vocês, aquarianos. Mas, inclusive, já tem dois vídeos que eu fiz neste mês, tá? Para vocês, caso você ainda não tenha visto, corre lá e assiste. Também fiquem à vontade para assistir os vídeos mais antigos dos outros meses, que pode sim ressoar com a sua realidade, porque por mais que o vídeo seja direcionado no título através do tempo convencional, que é o nosso calendário, o tempo real de cada um é diferente. Então, pode ser que o vídeo de novembro do ano passado você esteja naquela energia agora. Então, não deixe de assistir os outros vídeos, caso você queira, só por conta do... às vezes do mês que está no título, né? Se o vídeo apareceu para você, pode ter alguma coisa para você, tá bom? E muito importante que vocês assistam até o final, porque no meio ou no final da mensagem vão surgindo outros direcionamentos e também para que vocês compreendam a mensagem por um todo, né? Não só uma parte, tá? Vamos lá. Lembrando também, gente, sobre as consultas particulares. Algumas pessoas estão entrando em contato no e-mail e no Instagram. Não está tendo, tá? Não estou fazendo, a agenda está fechada. Por enquanto, não tenho planos de reabrir, tá? Estou me dedicando ao canal, estou me dedicando a outros estudos, a aprimorar também as minhas tiragens. Então, por enquanto, não estou fazendo. Quando eu voltar, eu vou avisar aqui no canal, fiquem tranquilos, tá? E se você entrou em contato em janeiro ou fevereiro e recebeu uma resposta com as informações para fazer a consulta, né? Aquelas informações não estão mais válidas e disponíveis, tá, gente? Já mudou tudo e a agenda está fechada agora, tá? Então, ignorem e desconsiderem aquelas informações. Caso você não tenha agendado na época, né? Agora não está mais válido, tá? Então, vamos lá ver com qual grupo de aquarianos... Caramba, pulou, viram? Ego de vocês gritando aqui. Vocês viram a altura que pulou? Vamos ver com qual grupo de aquarianos vamos nos conectar. Vamos lá. Mais uma. Inteligência no fundo, ego, foco, além da ganância. Aquarianos, sinto forte aqui em vocês. É como se vocês estivessem aqui aprendendo a controlar o ego. Entende? Com essa carta da além da ganância, é como se você estivesse aqui... E eu acho que pelo pouco que eu lembro da leitura de vocês passadas... Porque tem isso, né? Vocês sabem que a gente, quando faz a leitura... Na maioria das vezes eu acabo o vídeo, eu nem lembro o que eu falei. Principalmente porque agora vocês são o sexto vídeo que eu estou gravando em sequência, né? Então, assim, é muito difícil guardar. Mas pelo pouco que eu lembro, se eu estou me recordando direito do vídeo de vocês... Falou muito sobre isso as últimas leituras. Aqui, me conectando novamente com aquarianos... Questão, assim, aprendendo a se desligar de algumas questões... Que são completamente baseadas no ego... Principalmente alguns comportamentos, tá? Que vocês tinham... Vocês aqui aprendendo... Treinando a concentração de vocês... Pode ser vocês aqui aprendendo a meditar... Ou já meditando... Pra silenciar o ego... Aprendendo a silenciar o ego... Vocês aprendendo a concentrar... A usar a intuição de vocês também... Tá? A se distraírem menos... Com superficialidades... Com distrações mesmo... Tá? É vocês aprendendo aqui a mirar... No que vocês querem... E irem em direção àquilo... Sem ficar parando... Toda hora... Por coisas que não têm importância... Na vida de vocês... Entende? Vocês mirando em coisas... No que você quer... E você vai... E você vai... E você vai... E você vai... E não importa o que falem... E não importa o que me ofereçam... Eu quero aquilo... E eu vou ali... Tá? Você agindo com inteligência... Pra sair de alguma situação... Em que você mesmo se colocou... Tá? Você buscando luz aqui... Pode ser aqui... Também... Você... É... Você com uma consciência desperta... No meio de uma família... Ou de uma sociedade... Ou de uma sociedade... Sim, né? Porque nós sabemos... Todos nós estamos numa sociedade... Que a grande maioria dorme... Mas aqui você... No círculo de amigos... Ou no círculo de familiares... Ou no emprego... Onde as pessoas... É... Tá vendo que é como se você tivesse a luz... E elas não... Elas tão pedindo a sua luz... Elas tão sugando... Eu sinto aqui nessa carta... Uma coisa de você... Não sei se é sugando... As pessoas sugando a sua energia... Eu não sei... Mas há aqui um desequilíbrio... Tá vendo? As pessoas estão muito abaixo de você... E não é abaixo de elas serem inferiores... É como se você tivesse despertado... Para uma nova consciência... Para uma nova realidade... Para novos gostos... E essas pessoas não... E por mais que elas vejam... Até... Que há algo diferente com você... Elas também não conseguem saber o que é... Porque eu sinto que há algo... Por mais que a luz aqui... Esteja... É... Exemplificada pela vela... Eu sinto que essa... Nessa leitura aqui... O que está diferenciando você dessas pessoas... É a chama da centelha divina... Que está dentro de você... Acesa... Então essas pessoas te olham... Elas conseguem ver que tem algo diferente... Conseguem ver que você está diferente... Mas não conseguem saber o que... E elas ficam tentando entender o que aconteceu... Tá? E você... E aí eu estou me conectando com esse grupo de aquarianos... Novamente... Que eu acredito que seja o mesmo grupo das outras leituras... Tá? E o seu maior desafio agora... É... Ou, né... Foi... Silenciar o ego... Que você estava muito preso a algumas questões do ego... Até pra... Até por conta dessa... Dessa coisa aqui... De você ter que... Saber que você... De alguma forma... Teria que se afastar de alguns amigos... Familiares... Não teria mais tanta compatibilidade como antes tinha... Porque você deu um salto, né? Então... Tá? E você aprendendo também... Por conta de você estar nesse meio... Entendi... Por conta de você estar nesse meio aqui... Você está tendo que aprender a silenciar... O que essas pessoas... A interferência dessas pessoas... Na sua realidade... No seu objetivo... Tá? Então você está aprendendo... Aqui... Você está nessa situação... Também... Pra que você aprenda... A focar no que você quer... Independente do que aconteça ao seu redor... Tá? Pode ser que essas pessoas... Queiram opinar muito na sua vida... Queiram até... É... Falar por onde você tem que ir... Como você tem que fazer... Quando você tem que fazer... Entende? E você está tendo que aprender aqui... A não dar ouvidos a isso... A acreditar em você... Até silenciar o ego... Por quê? Porque de repente... Pode ser mais fácil ir... Junto com a boiada, né? Mas você está tendo que aprender aqui... Tá? Ou já aprendeu, né? O que mais? O que mais? Mais uma? Mais uma, por favor... Para os aquarianos... Mais uma, por favor... Gratidão... Ó... As ervas... Fala da... Essa carta... Sempre... Sempre... E eu acho que na última leitura de vocês... Caiu essa mesma carta... Isso eu lembrei perfeitamente agora... Tá? Se você não viu... Vai ver... Está na playlist de vocês aqui no card... Fala de trabalho energético... Fala de trabalho... De plantar novas coisas... De doar energia... Tá? Os rios... Os rios... As soluções... Os livros... Fala também... Da conexão... Da conexão com o povo xamã... Com a cultura xamânica... E agora eu lembrei... Eu falando isso claramente... Claramente... Eu falei isso na última leitura... Com certeza... Tá? Então é o mesmo grupo aqui... É o mesmo grupo que eu estou me conectando... E vocês aqui aprendendo a o quê? O que vocês têm que aprender agora? O que vocês estão tendo que aprender? A se manterem bem... A se manterem calmos... A se manterem tranquilos... A se manterem... Essa carta aqui fala da plenitude interior... É como se vocês tivessem que aprender a não serem... Aqui... Vocês estão aprendendo a não serem tão... Afetados pelo mundo... Pelo que acontece no externo... Entende? Aprender a ficar bem... Independente do que as outras pessoas dizem... O que as pessoas... Independente principalmente... Do que as outras pessoas escolhem para elas... Entende? É como se por... Aqui você... Por vezes... Como você despertou... Aqui... E as pessoas ao seu redor não... Pode ser que por vezes você tentou forçar... Que essas pessoas despertassem... E conseguissem ver o que você estava vendo... Ou sentir o que você estava sentindo... E agora você está percebendo que não vale a pena... Você tem que aceitar a escolha delas... Você não tem a obrigação aqui... De salvar todo mundo... Cada pessoa... Até porque inclusive... Há pessoas que não querem ser salvas... Que estão super felizes... Vivendo do jeito que vivem... Então você tem que... Você pode ajudar sim... As pessoas que querem e te pedem ajuda... Você não pode obrigar que as pessoas te... Aceitem a sua ajuda... Olhem como você quer que elas olhem... Vejam... Sigam por onde... Sabe? Você não pode... Tá? Aqui também você pode estar aprendendo... Alguma coisa energética... Tá? E se você está fazendo algum curso energético... Aqui eles estão dizendo que isso vai ser a solução... Pra você sair dessa situação... Tá? Um trabalho energético aqui... A dedicação a um trabalho energético... Algum curso de reiki... Algum curso... Aqui eu sinto muito forte curso de reiki... Muito forte... Mas pode ser também... É... Filoterapia, né? Porque essa carta... Sempre me remete... Ao povo xamã... É... É... Ou... É... Homeopatia... Acho que é isso, né? Acho que é isso... Não me lembro se é esse... Se é esse o nome... Mas eu acho que é... Tá? Se você já está fazendo esse curso... É esse curso... Que vai te abrir um leque novo de possibilidades... E que vai te... Ó... Está... Essa carta fala de novos caminhos... E também fala de coisas que estão predestinadas... Ou seja... Estava predestinado que você passasse por essa situação... Pra que você... Se direcionasse a esse curso... E se realinhasse ao seu propósito de alma... E é esse curso aqui... Com certeza... Que vai te possibilitar... Mudar... É... Porque olha só... Embaixo tem a carta da transformação... Mudar essa situação... Mudar a sua vida... Tá? De repente não deu certo em outras áreas... Porque era pra dar certo aqui... Agora... Nessa área... Nesse curso que você está fazendo... Tá? Sinto um curso relacionado a trabalho energético aqui... Tá? Se for um outro curso... Pode ser também... Algo que você está se dedicando agora... Um estudo... Um curso... Um curso... É o que vai te... É... É a chave, né? Pra você sair dessa situação... Pra você abrir a porta... Da liberdade... Da nova vida... Tá bom, aquarianos? Nossa... Estou quase sem voz já, gente... Tem que comprar o microfone... Porque... Eu tenho que... Eu ficava falando alto... E aí eu vou ficando sem voz... Sem voz com dor na garganta, né? A viagem... Algumas pessoas aqui querendo mudar... Mas não contaram pra ninguém... Olha só... Senti muito claro aqui... Alguma pessoa querendo mudar de cidade ou de país... Ir pra um outro lugar... Mas você está planejando... E... É como se você estivesse pedindo uma confirmação... Se você deve ir por aí... E se você é esse caso... Essa aqui é a confirmação... Vai te exigir coragem, tá? Porque todas as pessoas ao seu redor vão contra essa ideia... Ou já estão indo contra essa ideia... Tá? Mas não se perca no que elas estão falando... Na realidade é muito mais simples... Do que você... Até... Do que você imagina... Ou do que essas pessoas dizem, tá? Não se perca nas ilusões... E nas caramiolas que essas pessoas vão colocar na sua cabeça... Você vai florescer... Em meio a todas... Pode ter dificuldades? Pode... Tá? Sinto que a maior dificuldade é você sair... Desse meio onde você está... Mas depois, ó... Olha só a aura iluminada aqui... Olha essa aura iluminada aqui... E olha a carta da vela aqui... Tá? Mas aqui, repito... Vocês estão planejando... Alguém aqui está planejando fazer uma mudança... Sinto mudança, assim... Física mesmo... De cidade, de país... Tá? Não sinto de casa, não... Sinto mudança de cidade, de país... De estado... Com uma distância longa... Tá? Até com uma diferença grande aqui... De fuso horário... Para o lugar onde você mora agora... Tá? E aí o que acontece... Você... Está planejando isso tudo em silêncio... Você ainda pode não ter... Compartilhado essa ideia com ninguém... É como se você estivesse... Planejando tudo em silêncio... Até porque você sabe... Que essas pessoas ao seu redor vão em contra... Né? Mas o que eles estão dizendo aqui... É que... É que é como se fosse... É como se fosse muito mais fácil... Do que você está criando... Você está planejando silêncio, né? É muito mais fácil você... Dar esse passo... Do que você está mentalizando... Necessário que... Que é necessário aqui... Que... Olha só... Novamente embaixo... Nós estamos... Aqui algumas pessoas... Decidindo ir para um retiro espiritual... Sentir... Ou uma missão espiritual... Sabe? Eu quero ir para uma missão em tal lugar... Para ajudar... Sabe? As pessoas falam de missão na África... Tá? Mas o que eu estava dizendo aqui... É muito mais fácil você dar esse passo... Do que você está imaginando... Porque você... Como você vai dar um passo ao desconhecido... Você pode... É... Vem muitos medos à tona... Sabe? Mas aqui eles estão falando que é muito simples... E se você está esperando uma confirmação... Essa é a confirmação, tá? Eles estão sendo claros aqui... E objetivos... Tá bom, Aquarianos? Então é isso que eu vejo para vocês... Espero que vocês tenham gostado... E que eu tenha contribuído, ajudado... Vou encerrar o vídeo... Porque eu já não estou conseguindo falar mais... Tá? E... E é isso... Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo... Se você ainda não é inscrito por aqui... Se inscreve e ative o sininho... Esse mês eu estou trazendo vídeos toda semana... Tá? E vou tentar continuar assim... Pelos próximos meses... Pelo menos... Vamos ver... E então ativem o sininho... Para que você receba a notificação dos próximos vídeos... Tá bom? É... Vou deixar o botão aqui... Também na descrição... Grande beijo, Aquarianos... E até o próximo vídeo...